Konnichiwa! Boa tarde! Vamos falar um pouco sobre a escrita do Nihongo. Romaji. Esse é um jeito de escrever Nihongo usando as mesmas letras que nós usamos no português, o alfabeto. É possível escrever Nihongo usando o alfabeto, mas se você estudar Nihongo só usando Romaji, vai surgindo, vai começar a surgir um pouco de dificuldade. Por exemplo, se eu escrevo Rá, você vai ter que analisar o contexto, a frase onde ele aparece, para saber se é Rá de árvore, folha de árvore, ou Rá de dente, tá? A folha de árvore é escrita desse jeito. É lido Rá. E o dente, ele é escrito dessa maneira aqui. Os dois é lido da mesma maneira, é Rá. Se eu escrevo em Romaji, eu tenho que fazer a leitura de todo o contexto, para saber se está se tratando de folha de árvore, ou se é dente. Mas se eu escrevo em Kanji, você já sabe distinguir o que é a folha da árvore e o que é o dente. Então, o correto, o mais fácil, se você quer estudar Nihongo para ter fluência no futuro, para estudar escrita, leitura, é melhor você estudar os outros tipos de letra que não seja o Romaji. Em Nihongo, nós temos aqui o Katakana. Katakana é utilizado para escrever palavras estrangeiras ou onomatopeias também. Tem, temos também o Hiragana. Hiragana. Esse é o mais comum de todos. E o outro tipo de letra é o Kanji. Esse é o mais complicado, mais difícil de estudar. Essas são as três letras do Nihongo, aqui específicas, aí a escrita da língua japonesa. Para aprender Nihongo, você vai ter que aprender as três, essas três formas de escrita. Não é só Katakana, só Hiragana ou só Kanji. Por quê? Porque nos textos, eles costumam aparecer misturado, misturado assim. Tem palavra que você tem que escrever em Katakana, tem partes da sentença que você tem que escrever em Hiragana, e tem as palavras que você pode escrever em Hiragana, mas que é melhor escrever em Kanji. Esses três tipos de letra têm a maneira correta de escrever. E o traçado das letras em Nihongo é muito importante, porque ele vai definir a forma que ele vai ficar o resultado final. Se é a escrita mais bonita, você vai ter que respeitar o traçado, qual parte você escreve primeiro, qual parte você escreve em segundo, terceiro, e assim por diante. Não é o resultado final ficando daquela forma, tá bom? Não, não pode. Você tem que respeitar a maneira correta, a sequência correta dos traçados. Tanto no Katakana, no Hiragana, e especialmente no Kanji, você tem que respeitar a sequência correta do traçado da letra. Um exemplo de uma frase usando Hiragana, Katakana e Kanji. Baiku de Ikimasu. Baiku de Ikimasu. Conseguem reconhecer os três tipos de letra do Nihongo? Esses mais quadradinhos, de uma linha assim mais simples, são Katakana. Baiku. Baiku é moto, motocicleta. Esse mais elaborado aqui é o Kanji. Iku ou Ikimasu. Esse daqui é o verbo ir. E esses outros aqui, que são mais arredondadinhos, são os Hiragana. Baiku de Ikimasu. Vou de moto. Moto e o verbo ir, né? Vou de moto. Para aprender uma língua estrangeira, e se essa língua estrangeira usa outros tipos de letra que não é o alfabeto, é mais recomendável aprender a letra que mais se utiliza naquela língua. Então, eu vou começar ensinando a escrita, primeiro, desses Hiragana. Aí, depois, vamos ver se vamos fazer Katakana ou Kanji. Mas, para começar, vamos fazer o traçado das letras do Hiragana. Em cada uma das videoaulas, eu vou apresentar uma letra do Hiragana, e vocês vão ter que praticar o traçado daquela letra, tá? E pratico o traçado pensando na sequência correta de como que tem que ser escrito. Então, nós vamos começar aqui pelo tipo de letra chamado Hiragana. Hiragana. Sayonara. Tchau, tchau. Até a próxima aula.